Música Governo vai investir mais de 20 milhões de reais para identificar e acompanhar famílias em situação de extrema pobreza no Distrito Federal. Municípios de Santa Catarina atingidos pelas chuvas vão receber mais 13 milhões de reais do Governo Federal. Vão ser enviados também 3 toneladas de medicamentos para vítimas das enchentes dos últimos dias. E você vai ver também. Balanço da campanha do desarmamento deste ano mostra que pela primeira vez armas de grande porte foram entregues. O anonimato é justamente o que garantiu esta situação que hoje nós estamos tendo, que a nossa vida é bastante exitosa. Dados mostram que aumentou a participação e o desempenho dos estudantes do ensino médio no último Enem. Sim, variedade de comidas e flores exóticas do Cerrado é superada apenas pela Amazônia. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Olá, boa noite. O período de seca de algumas regiões, seguido pela baixa umidade, está provocando muitos transtornos para a população. Do início do mês até o último domingo, foram mais de 18 mil focos de incêndio no país. De ontem para hoje, foram 1.837 focos no Brasil. Os estados mais atingidos foram Minas Gerais, 468, Bahia, 410 e Maranhão, 236. Em Goiás, foram 62 e no Distrito Federal, 3 focos. Na capital do país, desde o início do ano, mais de 10 mil hectares já foram queimados. Desde sábado, um avião Hércules C-130 tem despejado água sobre os locais mais críticos. A aeronave da FAB é equipada com sistema aéreo de combate ao fogo, capaz de lançar 12 mil litros de água, por meio de pressão, a cada decolagem. Para realizar a missão, o avião tem que sobrevoar a área do incêndio, numa altitude de 50 metros, e acionar o equipamento. Desde sábado, Hércules já realizou 39 voos e utilizou 468 mil litros de água. Só hoje foram 15 voos e 180 mil litros de água. Nessa segunda-feira, foi coberta a área do Parque Nacional e de Planaltina, no Distrito Federal. Ainda há focos de incêndio. A missão retorna amanhã, às seis e meia. Mais de 3.700 armas de grande porte, como fuzis e metralhadoras, foram entregues na primeira fase da campanha nacional do desarmamento. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. Na ocasião, foi lançada a segunda etapa da campanha. Nos quatro primeiros meses da campanha de desarmamento, foram recolhidas e destruídas mais de 22 mil armas de fogo. O número supera em mais de 20 vezes o total recebido nos quatro meses anteriores. A novidade da campanha desse ano é que foram entregues pela população mais de 3.700 armas de grande porte, como fuzis e metralhadoras. Nós garantimos o anonimato, ou seja, a pessoa que entrega a arma não tem que se identificar. Isso tem possibilitado que pessoas que portam ou que têm ou que parentes têm armas de grande porte, como fuzis, por exemplo, compareçam, entreguem sem receio de serem criminalizados por estarem portando uma arma dessa natureza. Então, o anonimato é justamente o que garantiu esta situação que hoje nós estamos tendo, que a nosso ver é bastante exitosa. Desde 2004, a campanha do desarmamento foi responsável por retirar de circulação cerca de 570 mil armas. A edição iniciada em 2008 foi responsável pela regularização de outras 500 mil. 80% das armas apreendidas são armas de fabricação nacional, principalmente o revólver, seja calibre 32 ou calibre 38. Essa é a arma mais frequente, mais presente na mão dos criminosos, mas também no mundo ilegal de armas em todo o Brasil. O ministro da Justiça destacou ainda que ter armas em casa representa mais risco do que proteção. Os números mostram com clareza que aqueles que tentam utilizar a arma para se defender têm maior chance de serem mortos ou de serem brutalmente atingidos pelo seu oponente. A campanha de desarmamento contribuiu para a redução de 11% dos homicídios no país. É o que aponta a pesquisa do Instituto Sangare, realizada em convênio com o Ministério da Justiça. Para a Rede Desarma Brasil, os objetivos da campanha estão sendo atingidos. O mapa da violência mostrou perfeitamente que quando essa campanha é desenvolvida, junto com outras ações de Estado, melhorando o melhoramento das ruas, melhoramento de praças, a política pública, etc., essa redução dos homicídios baixa. A campanha conta com 1.539 postos de coleta de armas espalhados pelo país. No site www.entreguesuaarma.gov.br estão todas as informações passo a passo para quem quer entregar uma arma e os endereços dos postos de coleta. Não. Não tem nada que pode mudar o meu passado. Mas tem algo que pode mudar o seu futuro. Ter um Brasil sem armas não vai trazer o meu irmão... Meu pai. Minha mãe. Minha irmã. Meu filho de volta. Mas pode impedir que você perca alguém da sua família. Eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Não. E isso a gente pode fazer. Sem armas, sem tiro, sem morte. Tire uma arma do futuro do Brasil. Ainda esta semana, o Ministério da Justiça assina com o Ministério da Defesa e o Conselho Nacional de Justiça acordo para viabilizar a destruição de armas que estão sob a guarda de fóruns e tribunais em todo o país. São quase 700 mil, incluindo armas brancas. A ideia é dar continuidade à política de desarmamento. 22 milhões de reais vão ser investidos nos municípios e no Distrito Federal para identificar famílias em situação de extrema pobreza. Vão fazer parte deste esforço mil equipes volantes e mais de 200 centros de referências de assistência social. Será que é possível identificar o número de famílias que ainda não recebem esse tipo de ajuda? Quem vai responder é a secretária nacional do Ministério do Desenvolvimento Social, que está ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O governo federal considera central o papel da busca ativa para uma grande eficácia do programa Brasil Sem Miséria. A busca ativa nada mais é do que localizar, identificar e cadastrar as famílias extremamente pobres no Brasil Sem Miséria. Qual que é a dificuldade disso? Geralmente, essas famílias são populações ribeirinhas, quilombolas, vivem no meio rural, em distâncias muito longes, em locais muito distantes. Quem vai dar mais detalhes sobre o trabalho de busca ativa é a secretária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim. Boa noite, secretária. Com esse aporte de 22 milhões de reais, qual que é a expectativa do Ministério de número de famílias que vão ser localizadas pelo busca ativa, secretária? Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Na verdade, a busca ativa é uma estratégia de, como você bem disse, localização e identificação. E essa estratégia serve para duas coisas. Para fazer o cadastramento das pessoas que ainda não estão no cadastro dos programas sociais do governo federal, que pode viabilizar o recebimento da Bolsa Família, mas que também viabiliza o acesso aos programas de outras políticas setoriais, inclusive o Minha Casa Minha Vida, saneamento, saúde, educação e as políticas do MDS, segurança alimentar, renda e assistência social. A vantagem desse dinheiro é a possibilidade de municípios que possuem uma área extensa, acima de 700 quilômetros quadrados, com população bastante dispersa, como você já disse, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, população rural, distritos e outras cidades que viabilizarão as prefeituras querendo, elas fazem a adesão, tem um rol de indicadores, é preciso que elas preencham estes critérios. Esta listagem já foi pactuada na Comissão Intergestora Estripartite, irá para aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social esta semana, uma vez aprovados os critérios. Deixa eu interromper um pouquinho, secretária. Esse é o papel dos municípios, são eles que vão apresentar para o Ministério do Desenvolvimento Social as localidades que precisam ter a identificação das famílias e são os municípios que vão montar as equipes volantes, é isso? É o Ministério quem, ao pactuar e deliberar estes critérios, faz uma listagem dos municípios aptos a receber o recurso. Aí os municípios fazem a adesão no sistema online e sim, após isso, e o preenchimento dos compromissos e dos critérios, o Ministério repassa o recurso para que o município faça a contratação destas equipes. Da importância deste dinheiro, são mil equipes para este ano e mais 404 equipes para o próximo ano. Nós estamos negociando um aumento para 450 e aí nós atingimos a totalidade dos municípios brasileiros com esta extensão territorial. Se isso for viabilizado, nós daremos a cobertura para toda a população e a vantagem é que você tem os técnicos que trabalham no CRAS, mais uma equipe adicional que vai nesta localidade prestar os serviços de acompanhamento às famílias, de realização de grupos, de fortalecimento de vínculos e de acompanhamento nos domicílios. 13 milhões de reais serão liberados esta semana para alguns municípios de Santa Catarina atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. As cidades beneficiadas foram escolhidas de acordo com a dimensão dos estragos e com a quantidade de desabrigados e desalojados. Segundo a Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina, as enchentes no estado atingiram mais de 90 municípios e afetaram quase um milhão de pessoas. E o Ministério da Saúde vai enviar nesta madrugada uma tonelada e meia de medicamentos para o estado. O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto. A Secretaria de Saúde catarinense vai fazer a distribuição para os municípios afetados. Um novo carregamento também de uma tonelada e meia seguirá para Santa Catarina amanhã. São esses medicamentos próprios para essas ocasiões de inundação, primeiros socorros, vacinas, medicamentos para mitigar e evitar qualquer tipo de desdobramento de doenças que normalmente surgem após cheias ou após inundações. O Ministério da Integração também libera nesta terça-feira uma verba extra emergencial de 13 milhões de reais para o estado e para 19 municípios. Para dar mais transparência ao processo e evitar a demora na liberação do dinheiro, o repasse será feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil para cada prefeitura. Esses recursos são voltados para a compra de medicamentos, alimentos, aluguel social, compra de combustível. E nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, participou pela primeira vez da reunião de coordenação política como novo líder do Congresso, do governo no Congresso Nacional. Na reunião também estiveram presentes a presidenta Dilma Rousseff e o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, também do PT de São Paulo. Entre os assuntos tratados no encontro, o desempenho das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A taxa de participação do Enem de 2010 foi maior que a de 2009 e o desempenho dos estudantes cresceu 10 pontos em um ano. O Ministério da Educação divulgou hoje as notas das escolas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Mais de 3 milhões e 200 mil alunos fizeram o Enem em 2010. Destes, um milhão dos estudantes estavam concluindo o ensino médio regular em escolas públicas e particulares, número maior que em 2009, quando 824 mil estudantes participaram do exame. Esse aumento foi acompanhado pela melhoria do desempenho dos estudantes. A nota média passou de 501 pontos em 2009 para 511 em 2010, evolução que para o ministro Fernando Haddad também pode refletir na melhoria do ensino público, já que 88% das matrículas do ensino médio são da rede pública. Nós não teríamos um incremento de 10 pontos como tivemos se a rede pública não tivesse melhorado seu desempenho. Houve uma melhoria da qualidade e mesmo considerando o fato de que mais alunos fizeram a prova. Nós saímos de 45% dos concluintes em 2009, chegamos em 56% dos concluintes em 2010 e apesar desse aumento do número de inscritos concluintes que fizeram a prova, as médias aumentaram. A expectativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, era de atingir a média de 600 pontos no Enem em 15 anos. Mas, com o resultado alcançado em 2010, o governo afirma que já é possível antecipar esta meta para daqui a 10 anos. Esses 10 pontos, eles são muito importantes porque eles podem sinalizar uma tendência. Nós precisamos evoluir cerca de 100 pontos para estarmos em uma situação de desenvolvimento educacional satisfatório. E os 10 pontos estão dentro das nossas expectativas a cada ano. A partir de hoje, qualquer pessoa pode ter acesso às médias de todas as escolas participantes do Enem por modalidade de ensino. E a edição de 2011 do Exame está marcada para os dias 22 e 23 de outubro com 5 milhões e 400 mil inscritos. E seis capitais brasileiras realizaram nesse domingo a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos, o Revalida 2011. O exame foi feito para que as universidades públicas, credenciadas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, reconheçam os diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras. Na edição deste ano, foram 677 candidatos de 28 países, sendo 417 brasileiros. A segunda etapa do Revalida será nos dias 15 e 16 de outubro, em Brasília, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e Campo Grande. Os aprovados na primeira fase devem fazer nova inscrição pela internet na página eletrônica do Revalida. A partir de 1º de outubro, o acesso à internet começa a ser oferecido a R$ 35,00 por mês. Hoje, o preço médio da banda larga é de R$ 70,00. O governo está baixando pela metade. O assunto foi um dos destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. O nosso acordo com as operadoras de telefonia é de que essa internet popular chegue a todos os municípios brasileiros, no máximo, até 2014. Quem não pode pagar também tem que ter acesso à internet. Para isso, estamos ampliando as opções de acesso à internet gratuita. Uma iniciativa muito importante é que, em mais de 59 mil escolas públicas de ensino fundamental e médio, estamos garantindo a conexão gratuita à internet. Outra ação são os telecentros. Eles estão, preferencialmente, nas comunidades mais pobres das grandes cidades, em comunidades de pescadores, em assentamentos rurais, em aldeias indígenas e em comunidades quilombolas. Ainda durante o programa, a presidenta falou sobre a reativação da Telebrás e adiantou o valor que vai ser investido na empresa para garantir a transmissão de internet em alta velocidade para todas as regiões do Brasil. Segundo Dilma Rousseff, essa infraestrutura pode ajudar na realização de grandes eventos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Já dei autorização para a Telebrás investir 200 milhões de reais na infraestrutura das 12 cidades-sedes da Copa. Nós queremos garantir que haja uma transmissão de voz e de imagens de alta qualidade do Brasil para o mundo. Outra coisa, vamos implantar no Brasil o celular de quarta geração antes da Copa do Mundo. Significa que os brasileiros e quem vier para o Brasil acompanhar os jogos vão ter acesso à internet pelo celular com uma velocidade altíssima. Este é um legado que ficará para toda a população brasileira depois da Copa e das Olimpíadas. A semana em comemoração ao Dia Nacional do Cerrado foi aberta neste domingo em Brasília. No encontro, uma variedade de comidas e flores exóticas, tudo do cerrado, o segundo maior bioma do país, superado apenas pela Amazônia. Biscoito de jatobá, babassu e buriti, pasta e geleia de piqui, bolo de baru e suco de araticum e graviola. Com todo esse cardápio exótico, feito com frutas do cerrado, foi aberto no Jardim Botânico de Brasília a Semana do Cerrado. Do cerrado não vem só sabores, ele também tem cores, que são usadas por essa artista plástica em suas obras de arte. Eu utilizo os pigmentos naturais do cerrado, advindos de plantas, de folhas, mas para esse trabalho específico das mandalas eu utilizei terras, várias tonalidades de terras, porque o nosso cerrado é muito rico, então ele tem uma gama de mais de 10 tons de terras vermelhos, amarelos, ocres, então é uma grande diversidade de tons. Esse bioma guarda a maior biodiversidade do planeta, com mais de 12 mil espécies de plantas e 1.500 tipos de animais, e abriga uma riqueza importante, com potencial para a indústria farmacêutica. Mas toda essa riqueza biológica está ameaçada por causa da ação do homem e a ocupação desordenada. O cerrado já perdeu 50% de sua cobertura natural, dado que preocupa o Ministério do Meio Ambiente. É absolutamente necessário que essa tendência se reverta. E aí as políticas públicas de conservação, são inúmeras que estão em fase de implantação, de aprimoramento, mas dentre elas a gente destaca a necessidade de ter um sistema de monitoramento, de acompanhamento, para que esse controle da expansão se dê de forma ordenada. Durante esse período de seca que atinge o Distrito Federal, mais de 60% do cerrado foram destruídos pelo fogo. A sociedade tem que estar engajada nessa luta, porque ela pode e deve denunciar os incêndios causados por pessoas no seu quintal, e isso é crime. Então, acho que o engajamento da população é o mais importante nesse processo de construção do dia do cerrado. O uso de sementes piratas aumenta o risco de disseminar pragas, reduzindo a produtividade da lavoura. Mas os últimos números do Ministério da Agricultura mostram a utilização recorde pelos produtores de sementes certificadas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O recorde na utilização dessas sementes certificadas foi registrado principalmente no cultivo de soja e milho, que são as principais culturas agrícolas do país e estão entre as sementes mais falsificadas. No caso do algodão, o uso das sementes mais seguras para a lavoura, que são essas certificadas, passou de 44% para 51% de uma safra para outra. De acordo com o Ministério da Agricultura, essa elevação se deve a constantes ações de fiscalização e de combate à pirataria de sementes, com aplicação de multas e apreensões. E o governo também fornece um número gratuito para a população que quiser denunciar essa prática. 0800-704-1995. E o consumidor que quiser verificar se determinada semente, determinado produto está no Sistema Nacional de Sementes e Mudas, basta entrar no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br. Débora. Obrigada, Ana. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.